Boa tarde a todos, excelentíssimo embaixador de Portugal em Espanha, estimada senhora Dona Helena Vieira, diretora-geral de Política Marítima do Ministério Português do Mar, chameleine Françoise Gail, ex-directrice da Recherche do CNRS. Vice-presidenta do Clima. Senhora Elas Seralhos, física e investigadora oceanográfica da Universidade de Sevilha. Cara José Curie, do Woods Hole Oceanographic Institution, caro moderador senhor Coviente Alvarez, coordenador da Sessão de Clima e Ambiente do El Pais. Caras senhoras e senhores, é um grande prazer dar-vos as boas-vindas ao Teatro do Instituto Francês e apresentar esta conferência com três mulheres cientistas notáveis e inspiradoras que temos a honra de se receber hoje no Teatro deste Instituto Francês em Madrid. Estas três mulheres, com os campos de estudo e carreira são muito diferentes e únicos, têm um compromisso comum que é a conservação e preservação dos oceanos. No âmbito da presidência francesa do Conselho da União Europeia, na França, no mês passado, na cidade de Vrest, tivemos a Cimeira Internacional One Ocean, com a participação de 41 Estados, representantes da sociedade civil e das empresas. Como sabem, o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, quis que este evento se realizasse na sequência dos One Planet Summit, organizadas desde 2017, a fim de encorajar o nível de ambição da comunidade internacional em relação às questões marítimas e de traduzirem ações concretas à vontade comum de, por fim, a deterioração dos oceanos. A Cimeira One Ocean Summit, que faz parte das nossas prioridades ambientais para o futuro da União Europeia, que é a luta contra as alterações climáticas, preservação do ambiente, transição ecológica, concluiu com uma série de compromissos sobre a criação de novas áreas marinhas protegidas para alcançar o objetivo de proteger 30% dos espaços marinhos até o ano 2030. A luta contra a poluição plástica, a pesca ilegal e a sobrepesca, o reforço da investigação científica sobre os oceanos e também a governação global dos oceanos. As conclusões da Cimeira irão alimentar a reflexão sobre o papel fundamental dos oceanos no futuro das nossas sociedades e a necessidade de os preservar. Uma reflexão continuará no quadro da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos a ter lugar em Lisboa no final de junho. Como foi declarado pelas Nações Unidas, essa nossa ambição para a década de 2020 e 2030 é criar um sistema que permita proteger a biodiversidade e os ecossistemas marinhos muito vulneráveis às alterações climáticas para alcançar este objetivo. A investigação científica, o empenho e a cooperação internacional são fundamentais. A França e a Espanha e o Portugal agem juntas na União Europeia e têm um desejo comum de criar uma zona para regular as emissões poluintes no mar Mediterrâneo. A Espanha e a França também colaboram com o Portugal no projeto científico CET-AMBI-SIUM, que visse a reduzir a captura ocidental de cetáceos no Golfo de Biscaya e na Costa Ibérica. Finalmente, esta viagem ao fundo do mar, a que vão assistir esta tarde, tem ambição totalmente partilhada pelas embeixadas de França e Portugal em Espanha e ilustra a vontade europeia de agir a favor dos oceanos. Desfrutem da conferência. Muito obrigada. Obrigada a todos. Olá, boas tardes a todos. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui no Instituto Francês. Gostaria de dar as saudações ao embaixador de França, a Jamiro Achá. Também gostaria de dar as boas-vindas às mulheres que estão aqui connosco hoje à tarde e também ao nosso medorador Clemente Álvares. Caros convidados, senhoras e senhores. Antes de mais, gostaria de agradecer a Embaixada de França em Madrid por este convite e por organizar junto connosco esta viagem ao fundo do marinho. Uma viagem que eu espero, uma viagem que espero não encontrar plástico. Também gostaria de saudar e permitem que faça a diretora Helena Vieira, diretora de Políticas do Mar em Portugal, com quem já colaborámos anteriormente e que sempre é um prazer tê-la aqui. E também porque ela me deu uma nova estratégia nacional de Portugal para o mar. Muito obrigada. Eu acho que este debate é muito oportuno para refletir sobre os fundos marinhos. As questões do mar têm um papel cada vez mais importante nas nossas sociedades, nas suas diferentes declinações. Eu gostaria de sublinhar que foi durante a presidência portuguesa da União Europeia no ano de 2007 que foi lançada a primeira política marítima integrada da União Europeia. Como foi bem sublinhado pelo meu colega francês, há muitas reuniões de alto nível sobre o oceano. E acho que a reunião de PREST em fevereiro deste ano, durante a presidência francesa, o One Solutions Summit, teve muito sucesso e gostaria de dar os parabéns pela iniciativa. Esta estratégia nacional do mar, que a professora Helena Vieira me deu como prenda, é muito interessante, porque começa com uma descrição de o que é que é Portugal e o que é que representa o mar para Portugal. Temos um... Somos um país pequeno, como já sabem, mas temos uma costa de 2.500 km, com uma área económica exclusiva, uma área económica exclusiva das maiores do mundo, com 1,7 milhões de km², que inclui uma grande diversidade de recursos e ecossistemas. Também temos áreas marinhas protegidas que estão sob a jurisdição de Portugal, que é muito importante. O Triângulo Marítimo Português, se olharem para o continente, e os arquipélagos de Madeira e das Açores, que instituem 48% de todas as águas marinhas sob a jurisdição dos Estados da União Europeia. Também gostaria de sublinhar que ao redor de 97% do território nacional português corresponde ao mar. Como é que podemos compreender Portugal sem dar importância às questões da gobernação, sustentabilidade e defesa dos oceanos? Não há forma. O meu país também está muito a favor do multilateralismo e por isso é que acreditamos que estas questões relativas ao mar têm de ser debatidas no quadro das Nações Unidas. Também é o quadro das Nações Unidas que vai organizar em Lisboa, juntamente com o Cânia, uma conferência com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, com o título é Conservar e Usar com Sustentabilidade os Oceanos, Mares e Recursos Marinhos para o Desenvolvimento Sustentável. Esta conferência em Lisboa, no mês de junho, fim de junho, vai ser uma conferência mais alto nível. acho que é também apropriada porque faz uma ponte com a conferência de PREST do One Ocean Summit que o João Michel já referiu. Eu vou ficar por cá porque após esta pequena introdução vamos mostrar um vídeo que vamos apresentar nesta conferência em Lisboa que também é um vídeo que foi realizado agora. nós gostamos de trabalhar realmente just in time, mesmo a tempo. E é por isso que o vídeo só está há dois dias de atrás. Mas, está pronto há dois dias de atrás. Mas eu gostaria de fazer um pequeno... falar a vocês, antes disso, de um a um, para dizer, para falar da importância de continuar a trabalhar para conservar, preservar os oceanos, para trabalhar na proteção do oceano, que é o nosso amigo, que é com quem nós vivemos, mas também um grande desconhecido. Nós temos... Há pessoas que dizem que nós conhecemos melhor a Lua do que os oceanos. e a verdade. Mas há uma questão que eu acho que é também totalmente verdade. Se quisermos olhar para o nosso continente como o continente azul, temos de fazer muito mais para proteger os oceanos, não só com palavras, mas também com fatos. As palavras são muito importantes, como as palavras que vamos ouvir hoje à tarde, mesmo assim. Aplausos Aplausos O Oceano O Oceano O Oceano Sofre a significação aumento da temperatura américa, exoxigenação e perda de biodiversidade. Mas não é ordem para o oceano ao começar na escola. Em sumo de 2022, a capital portuguesa recebe a conferência dos oceanos das nações unidas. Todos os Estados Unidos da ONU são convidados a participar. Governos, empresas, organizações não-cubra metais e universidades vão dialogar sobre melhores políticas para uma população sustentável do oceano. Há décadas que o cultural tem um papel fundamental na diplomacia do oceano. hoje, mais do que nunca, o país está disposto a assumir responsabilidades na construção do grupo para a vida de gestão baseado no conhecimento científico e no político ambiental, social e económico. Organizada em conjunto com o CERA, a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas vai definir ações para implementar o objetivo de desenvolvimento sustentável de 14 e de G a vida anécnica. O TRIO hoje para concretizar este e os outros 16 objetivos da Agenda 20 e da ONU. A recuperação da pandemia deve orientar-nos para uma relação mais inclinada com a natureza. O oceano é fundamental na rua rímpada, não só por atenção de água de estufa com o produto de distribuição de calor a nível global. Tal como ficou bem reconhecido na última cimeira climática, a COP26, o oceano é crítico no combate aos eventos extremos que tem vindo a afetar a humanidade. Para a peste continuar a ser um importante fonte de proteína alimentar, tem de ser encontrado um novo ponto de clínio. Saber de deixar que vem de olhar para o mar com outros olhos como ponto de recursos fortes sustentáveis. A aposta do oceano sobre a água é um investimento com o retorno para o ambiente, para a economia e para toda a sociedade. Uma nova economia azul pode funcionar nos muitos usos do oceano, nas rotas comerciais, na energia renovável, nas substâncias para fábricos, nas telecomunicações e muito mais. O mar é muito mais do que um recurso, é fonte do bem-estar espiritual, porque é palco de esporte, cenário de lazer. No oceano, vamos ser mais felizes. A humanidade é chamada a encontrar novas soluções, a aumentar consciências e alterar comportamentos, a reforçar a mensagem de que só juntos podemos salvar o oceano. A saúde dos oceanos está nas nossas mãos, em todos os pontos do globo. Cada lado que posso fazer a diferença, é urgente fazer as coisas certas, agir, proteger, conservar e garantir que o melhor vai dançar para amanhã. Boas tardes, boa tarde, bem, após esta apresentação, vamos iniciar esta viagem ao fundo marinho. Acho que é um privilégio ter connosco estas três fantásticas mulheres, três cientistas, uma francesa, uma espanhola e uma portuguesa. Três países que partilham um pouco deste enorme oceano, deste planeta oceano, acho que esta é uma questão apaixonante, muito importante, é uma questão chave hoje em dia para toda a humanidade. O oceano cobra 71% da superfície do nosso planeta, mas só um 4% está protegido. Portanto, acho que agora há muitas ameaças sobre o projeto do oceano e agora é um momento chave. Melhor que ouvir as mulheres cientistas falar sobre as suas investigações, mas também acho que com elas vamos aprender muito sobre a relevância deste grande oceano e o momento tão importante é em que estamos. Portanto, já foram apresentadas, mas mesmo assim, Françoise Gail, Helena Ceballos e Helena com H Vieira. Portanto, dou a palavra a elas. Elas vão falar em primeiro lugar. primeiro o Françoise, por favor, e depois já podemos falar. Boa tarde. Para mim é um prazer, uma honra estar com vocês hoje à tarde. Estou feliz de ver na sala alguns dos meus amigos que tive a opção já de conhecer em Paris e em outras cidades do mundo. Gostaria de dizer que após a intervenção do senhor embaixador de Portugal, tudo o que eu possa, já foi dito, tudo o que eu queria dizer já foi dito. Portanto, só vou referir o que ele já disse. Isso mostra uma coisa importante, mostra que Breste foi um sucesso, um verdadeiro sucesso, mas que esperamos também de Lisboa um sucesso ainda maior, se for possível. Ok, vamos ver se funciona a apresentação. aqui podemos ver a Terra vista desde o espaço, o planeta azul. Podemos ver que a imagem tem áreas mais escuras, é a vida na Terra, o oceano na superfície. e temos um ecossistema de plankton na superfície dos oceanos, mas é verdade que o oceano representa dois terços da superfície do planeta, mas também é verdade que a direita, quando olhamos a Terra em volume, podemos ver que o oceano representa uma pequena gota de água azul e que dentro dessa gota de água temos duas mais pequenas que representam a água doce e a água congelada, o gelo, o que mostra a importância nesse oceano de que tudo depende do ponto de vista de onde é que estamos. A atmosfera também é maior em volume do que os oceanos. Se agora temos outra abordagem e olharmos para isto, olharmos para o oceano desde um ponto de vista talvez da economia, por exemplo, podemos ver outras questões que vão nos levar a uma visão totalmente diferente. Contudo, podem ver que os desafios que tínhamos de enfrentar têm a ver com o ambiente e aqui vou ficar perto do ecrã mas se ficar perto do ecrã não conseguimos ouvir. Então podemos ver aqui que o World Economic Forum identificou estes dois desafios como os mais importantes para o futuro da Terra. Quando olhamos para a forma em que as Nações Unidas evoluiu durante os próximos últimos anos podemos ver que houve um ano fundamental o 2015. 2015 foi o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Também foi o ano da publicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que já foram referidos e também foi a primeira publicação do World Ocean Assessment que falava da avaliação dos oceanos do mundo e também foi um ano muito importante para nós devido ao BBNJ que foi a última conversa que tivemos sobre a biodiversidade para além da jurisdição nacional. Um dos pontos importantes que temos de ter em conta é que os oceanos desempenham um papel importante fundamental porque permitem e formam parte do sistema climático e conseguimos ter uma relação especial não um relatório especial corrijo-me da CO que nos permitiu mostrar estes pontos que aparecem aqui que tem a ver não só com o aquecimento dos oceanos mas também o aumento do nível do mar o fato de que estamos a viver e vamos viver num futuro com os eventos de maior impacto problemas de desoxigenação acidificação também de salinidade e também perda de biodiversidade que já foi referido e também os impactos económicos que tudo isso vai ter. Só uma questão que é muito importante o que existia anteriormente o que acontecia uma vez por século agora pode acontecer uma vez por cada 10 anos o que acontecia uma vez por ano agora pode acontecer uma vez por mês quer dizer há uma aceleração cada vez maior das consequências das alterações climáticas no oceano e que tem consequências nas populações que vivem no litoral e depois temos o impacto do clima sobre a biodiversidade que tem a ver não só com o fato de que algumas espécies vão mudar de áreas mas também a desaparição de alguns ecossistemas como os corais ou as alterações dos serviços ecossistêmicos. Uma das questões que eu gostaria de sublinhar hoje é que o oceano nos permite viver ainda na superfície terrestre se não tivéssemos os oceanos não poderíamos sobreviver porque o 90% do calor emitido pelas ações humanas é absorvido pelos oceanos portanto o problema é saber até que momento é que o oceano vai poder compensar essas emissões e nos permitir é o que chamamos o tipping point para continuar este ponto de equilíbrio isto é uma das coisas que podemos que nos estão a preocupar podemos ver também já no a zona do Atlântico Norte como pode haver uma relentização da circulação das marés também uma coisa que tem a ver com o clima e a biodiversidade é uma pergunta que pode aparecer é desde quando vamos poder ter ecossistemas funcionais que nos dão serviço afetados e a terceira questão tem a ver com o clima biodiversidade e desenvolvimento sustentável saber qual a representação que temos de adotar para convencer-nos a nós próprios de que temos de agir o último informe de GIEC que apareceu há duas semanas atrás mostra duas coisas por primeira vez mostra que estes tipping points estes momentos decisivos já foram identificados no Ártico e também no Antártico o segundo é que nesta relatória do RIEC no capítulo 2 há uma coisa importante até agora só falávamos do clima mas agora estamos a falar também de outras coisas serviços ecossistémicos desenvolvimento sustentável quero dizer estamos a voltar a colocar na mesa estamos a apresentar questões estamos a ver o oceano como um tudo como um sistema terra importante e é por isso que hoje uma das questões mais importantes é que temos um oceano mas qual é o oceano que queríamos ter para ter o oceano que desejamos ter precisamos da ciência precisamos de nos apoiar na ciência as Nações Unidas decidiu lançar no ano 2021 a década das ciências do oceano para um desenvolvimento sustentável e a Unesco em Paris é organização encarregada de organizar estas iniciativas que vão ter também muitas atividades importantes em Lisboa este ano e poderia falar de outros aspectos de outras questões que vamos sublinhar hoje brevemente por exemplo os oceanos também são geostratégicos porque podem ver necessárias em azul e amarelo no mapa há diferentes recursos diferentes minerais que são alvo de exploração comercial que pode ser uma preocupação hoje em dia há discussões sobre estes recursos minerais profundos em resumo se olharmos esta questão poderíamos nos fazer nos colocar diferentes perguntas temos de reduzir primeiro tudo o que tem a ver com as atividades humanas poluintas e de carbonização da economia essa é a primeira questão os processos de mitigação e depois temos de nos apoiar no conhecimento temos a possibilidade de adquirir o conhecimento isso pode melhorar as nossas reflexões e ações em terceiro lugar temos de tentar encorajar uma governação global dos oceanos e é para isso que este ano achamos que este ano é realmente chave uma ideia que gostaria também de referir é que há muitos cientistas que tentam promover a ideia de que se olharmos para o oceano como um tudo também seria possível chegar a um intergovernmental panel de sustentabilidade e ter um painel intergovernamental de sustentabilidade nos oceanos para pensar sobre como é que vai evoluir os oceanos e tomar ações a longo prazo sobre o oceano é por isto que já começamos a desenvolver esta ideia em Mónaco no ano de 2021 também foi reforçada em Brest no One Ocean Summit no Mónaco Ocean Week também vamos estar presentes na próxima semana e esperamos que Lisboa seja o ponto essencial para a criação de um grupo de trabalho que nos vai permitir ir mais longe bem o resumo de tudo o que foi feito desde o ano 2015 já avançamos muito progredimos muito estamos no no bom caminho e estamos com um destino Lisboa duas palavras Europa apareceu nesta paisagem neste cenário com uma nova missão que é que chamamos a missão LAMI que tem a ver com a hidrosfera e que por enquanto é uma coisa que nos vai permitir organizar a nossa investigação baseada em diferentes diretrizes que são as cinco cimeiras as cinco pontas desta estrela de mar muito obrigada boa tarde a todos e gracias por estar aqui. Agora, que é o papel do oceano no presente e no futuro na Terra. Tudo começou quando chega na primavera. Igual que na Terra, tudo começa a florescer, também o citoplacton nos oceanos começa a florescer. Dessa forma, aquela floração do citoplacton muda a cor dos oceanos. O filitopacton é uma planta pequena, um micro-organismo unicelular que tem a capacidade de fazer a fotossíntese. Isto é possível graças à clorofila, que é uma substância chamada clorofila. A clorofila pode absorver luz e é de cor verde. Quanto mais fitoplacton temos no oceano, mais verde vai ser visto. E quanto menor a quantidade, mais azul. Graças a esta mudança de cor, podemos ver a floração do fitoplacton com imagens de satélite. Até aqui pedimos um exemplo de como muda a cor nos oceanos durante o ano. Começamos na primavera com o hemisfério sul e aí onde podemos encontrar as cores mais vivas. E segundo vai passando o ano, começamos a ver essas cores mais vivas no hemisfério norte. Se olharmos a floração do fitoplacton, o nível de detalhe é incrível. O fitoplacton é uma planta, portanto, está a flutuar no oceano. E quando as correntes marinhas mexem, temos estes padrões que podem ver, que podem ocupar quilómetros e quilómetros e que estão em áreas cenográficas enormes. Se vermos o zoom, este é o nível de detalhe que podemos ver. Podem ver aqui também a beleza de Mone. Também é muito belo que o fitoplacton é a base da cadeia de alimentos, a cadeia alimentar e é o pulmão também do planeta. E como é que faz isto? Com duas razões. Em primeiro lugar, produz aproximadamente 50% do oxigênio que vamos respirar e também nos vai ajudar a amortecer as alterações climáticas. E como é que faz isso o oceano? Com um mecanismo fantástico chamado bomba biológica do carbono. O oceano está em contato com a atmosfera e, portanto, vai absorver parte do CO2 que existe na atmosfera. O fitoplacton que floresceu quando chegou a primavera, quando faz a fotossíntese, vai consumir esse dióxido de carbono e vai ser introducido no seu corpo, de forma que as plantas, a terra vai chegar às folhas, às árvores. Portanto, o fitoplacton, quando é consumido por animais de maior tamanho, começa a se unir. O fitoplacton, quando morre rico em carbono, com os organismos que comeram o fitoplacton também rico em carbono, chega ao fundo, ao leito dos oceanos. A maior parte dessa matéria é destruída no caminho ao fundo do marinho. Mas há uma parte que vai sobreviver e, quando está por baixo do mil metros, fica armacenado e sabemos que vai demorar grande quantidade de tempo em chegar outra vez à atmosfera. Tudo isto é um processo cheio de boleza, porque as partículas começam a se unir umas a outras e parece que é uma neve que está a nevar no fundo do mar. Podemos ver aqui esta neve marinha dentro dos oceanos, mas para além de ser um processo cheio de boleza, é um processo cheio de utilidade, porque achamos que sem o efeito da bomba biológica dos oceanos, o CO2 atmosférico seria duplo hoje em dia. O aquecimento que estamos a ter agora e as alterações climáticas devem-se às grandes concentrações de CO2 que os humanos colocaram na atmosfera. Imaginem que fosse o dobro. Estaríamos a falar de temperaturas que o planeta não viu em milhões de anos. É verdade que o aquecimento pode ter feito um impacto na bomba biológica. É verdade que talvez não vai poder absorver tanto CO2 da atmosfera. E, portanto, vamos ter uma maior concentração de CO2 na atmosfera. Saber como é que a Terra vai responder a isto é uma das questões fundamentais da nossa era, porque toda a humanidade vai ser afetada. Bem, esta neve marinha que podemos ver aqui nesta fotografia é chave para resolver esta solução. Para encontrar uma solução, a neve marinha que se encontra nas profundidades marinhas vão determinar a quantidade de CO2 atmosférico que temos na atmosfera. Mas se conhecemos tanto dos processos que fazem com que essa neve marinha chegue ao fundo, que não sabemos que é meio que muda durante o ano, em cada área do oceano, e não sabemos estimar. Quando tentamos colocar um número, esta quantidade de neve marinha que temos nos oceanos, a variedade pode ser entre 4 mil e 12 mil milhões de toneladas de CO2, quer dizer, 8 mil milhões de toneladas de CO2 que podem estar em jogo. É o número de toneladas de CO2 que estamos a pôr na atmosfera. E isso quer dizer que não temos uns resultados fiáveis. Não sabemos qual vai ser o efeito do clima, se não sabemos quanto CO2 vai ser absorvido pelos oceanos. E de onde é que vem esta incerteza sobre os números? O que é que está a falhar? Bem, tudo o que não sabemos sobre os oceanos, especialmente tudo o que não sabemos do que chamamos o oceano intermédio, entre 200 e 1 mil metros de profundidade e que chamamos a área crepuscular. Já foi dito na introdução, sabemos menos da área crepuscular do que sabemos do fundo do mar. E sabemos menos do fundo do mar do que sabemos da superfície da Lua. Isto vai gerar parte da incerteza que temos. Mas essa zona crepuscular ou a área crepuscular ocupa 60% do planeta e é a porta de entrada. Temos de saber mais desta área para poder limitar as nossas incertezas. O que precisamos é de investir em investigação oceanográfica. Isto significa investir para poder fazer uma recolha de amostras nas campanhas oceanográficas no mar. Também significa investir para fazer análise e as experiências de laboratório no mar e também na terra. E também temos de investir na análise de dados e desenvolvimento de modelos de números. Gostaria de falar de dois projetos de investigação oceanográfica nos que estão a trabalhar. Um está financiado pela NASA e o outro pela instituição oceanográfica de Butthold, no Massachusetts, nos Estados Unidos. Devem estar-se a perguntar, disse a NASA? O que é que a NASA tem a ver com a investigação oceanográfica? Ela estuda espaço. Bem, a NASA está convencida de que com os satélites que tem no espaço pode tomar imagens e predizer o número de carbono, a quantidade de carbono que temos no mar. Utilizando essas imagens tão incríveis, vendo a cor dos oceanos, vai poder predizer quanto a neve marinha chega ao fundo marinho, quanto o carbono fica armazenado no fundo marinho. Mas, hoje em dia, com essas imagens de satélite, podemos só medir a temperatura e a cor do oceano. Dessa forma, podemos calcular o número de fitoplancton que temos na superfície e o número de carbono que temos na superfície, mas não sabemos o número de carbono que temos no fundo do mar. Porquê? Porque não podemos estabelecer essa relação entre superfície e águas profundas utilizando imagens de satélite. Porquê? Porque ainda há muitas coisas sobre a zona crepuscular que não compreendemos. E aqui, onde participa o Boots Hole Oceanographic Institution, que é na área em que hoje estou a trabalhar. Esta instituição tem um projeto de seis anos baseado em investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, com o que está convencido que vai poder desfalar os mistérios desta zona crepuscular. O objetivo é saber realmente como é que funcionam os processos na área crepuscular para poder predizer o futuro. Quando, por exemplo, possamos ter talvez maiores níveis de carbono atmosférico. E qual é o meu papel? Bem, eu estudo as partículas que estão a unir nesta zona crepuscular. E o faço utilizando uma tecnologia única desenvolvida na Boots Hole Oceanographic Institution, como por exemplo este robóto atômico chamado T-Sex, que pode tomar fotografias e de recolher a neve marinha segundo vai chegando até o fundo marinho. Aqui temos também um exemplo das partículas que formam parte dessa neve marinha, como as que recolhemos no T-Sex quando chegam ao microscópio. Para mim, uma partícula é igual a uma imagem. E o meu trabalho é tentar traduzir a informação que nos dá uma imagem no carbono que uma partícula pode levar até o fundo do mar. Portanto, podem ver o grande número de partículas que podemos encontrar na neve marinha. Está baseadas em diferentes cores, tamanho, forma. E eu tento prever o número de carbono que vai levar essa partícula até o fim, até o fundo do mar. O T-Sex, este robóto, pode ser levado a qualquer parte do oceano em qualquer momento do ano. Portanto, o tipo de fitoplacto que eu tenho na superfície vai determinar as partículas que eu vou ver na zona corpuscular. Se vamos levar o robóto a todas as áreas do oceano, vamos poder estabelecer essa tradução e chegará o momento em que vamos estar prontos com as imagens satélite da NASA de poder prever numa área do oceano quanto o carbono que está armazenado. E vamos saber também de uma forma remota. Portanto, gerar conhecimento sobre a bomba biológica do carbono hoje em dia vai nos permitir gerar conhecimento para poder fazer modelos e prever como é que vai funcionar no futuro. Sabemos que a bomba biológica pode retirar CO2 da atmosfera de forma natural. Portanto, conhecer melhor esta bomba biológica vai nos abrir muitas oportunidades para lutar contra a crise climática em que estamos imersos. Os níveis de CO2 vão chegar no ano de 2021, chegou ao recorde nos últimos anos. Sabemos que o aquecimento global e as alterações climáticas devem ser estas CO2 que temos na atmosfera. Isto significa que esta gráfica pode mostrar a mudança de temperatura na Europa desde 1901. quanto mais vermelho a cor, maior o aquecimento. Eu tenho a gráfica da Europa, mas podem ter a gráfica para a nível do país, de continente, a nível global. Não importa a escolha que fizerem, a tendência é haver cada vez mais vermelho. O número de faixas vermelhas é cada vez mais terrível. E porquê que isto é importante? E porquê que o oceano é tão importante? É porque o oceano pode abrir um mundo de oportunidades para lutar contra o aumento da temperatura. Cada vez fica mais claro que, de forma natural, se só reduzirmos as nossas emissões, não vamos conseguir cumprir o Acordo de Paris, que queríamos manter o aquecimento global por baixo de 1,5. Mas algumas das ideias que temos é retirar de forma artificial o CO2 da atmosfera. É o que sabemos, conhecemos como estratégia CDR pelo nome em inglês. Achamos que podemos utilizar esta capacidade natural dos oceanos com esta estratégia CDR. O oceano nos oferece grandes oportunidades, porque, bem, porque o oceano é grande, é profundo e de circulação lenta. Portanto, se colocarmos CO2 a grandes profundidades do mar, em teoria vai demorar muito tempo e voltar à atmosfera. Também sabemos que o oceano tem uma capacidade natural de remexer, de tirar o CO2 da atmosfera. Portanto, temos de tentar ver se podemos potenciar essa atividade. Portanto, estamos a estudar se pudermos criar uma floração de fitoplankton maior na superfície do mar. E também oferece oportunidades, porque parece que os custos são relativamente baixos, os custos de execução. Temos de investir entre 20 e 2 mil euros para tirar uma tonelada de CO2. Mas sabemos que as oportunidades incluem riscos. E esta tecnologia CDR é muito promissória, mas todas as perguntas que aparecem sobre os potenciais riscos são mais altos do que as respostas. Por exemplo, se falarmos de riscos, podemos falar, pode haver uma saturação nos oceanos, pode haver uma ameaça para a pesca, por exemplo, ou uma quantia, o número de CO2 que já o oceano não possa conter e que possa começar a emitir mais CO2. Também pode ser uma ameaça para a pesca, por exemplo, ou os custos de monitorização. Qual vai ser os custos de monitorização para saber se a longo prazo vamos ter de investir muito na monitorização. E, finalmente, poderia dar problemas de governação. O que podemos ver numa área, o que podemos fazer numa área do oceano pode ter impacto na outra área. Como é que se vai tratar disto a nível internacional? A estratégia CDR oferece grandes oportunidades, mas também não sabemos se vão funcionar a longo prazo sem destruir os nossos oceanos. Para saber isso, precisamos de muita mais investigação. Portanto, todos conhecemos a beleza, a importância dos oceanos. mas também escondem uma beleza sutil, importante para a Monete e também para todos nós. Sem azul, não há verde. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Porque o meu espanhol não é perfeito. E agora falámos do oceano numa perspectiva de clima, numa perspectiva global de alteração climática e do seu papel importante. Falámos também do oceano enquanto uma bomba de CO2. e agora vamos falar do oceano vivo, dos seres vivos e da biodiversidade que existe no oceano e no mar profundo em particular. A vida marinha é, de facto, algo que é espantoso e nós todos estamos habituados a ver imagens como esta, cheia de cor, cheia de vida, com diferentes formas de vida. Esta vida marinha e a biodiversidade marinha corresponde a cerca de 2,2 milhões de espécies das 8,7 milhões de espécies que conhecemos. E estas são apenas os cerca de 5 a 9% da biodiversidade que nós conhecemos no oceano. E, portanto, isto quer dizer que, de facto, a maior parte da vida está no oceano. Além disso, é também no oceano que estão cerca de 35 hotspots. Quando se fala em hotspots, são zonas muito ricas de biodiversidade. E toda esta vida não existe só para fazer fotografia bonita. Existe porque tem um papel em todo o ecossistema Terra. E não é apenas no mar profundo ou na zona twilight, como falou agora a Helena sem H, que existe a maior parte desta vida. Nós temos vida marinha, desde a profundidade até à superfície, na zona costeira, na interface e nas zonas intertidais, mas também temos vida marinha que está na interface entre o oceano e a atmosfera, como tão bem explicou a Helena. E porquê que isto é importante? Porquê que nós nos devemos preocupar com esta biodiversidade marinha? E normalmente uma maneira muito fácil de explicar porquê que nós nos devemos preocupar é mostrar porquê que ela é útil para nós. Em que é que nós a usamos? Muitas vezes sem sabermos que a estamos a usar. E eu vou falar agora de uma tecnologia que é a minha área, que se chama Biotecnologia Azul. Quem é que aqui na sala sabe o que é Biotecnologia? Hands up, please. Ok? Very little. Ok. Poucas mãos. Eu vou explicar. A Biotecnologia é de facto uma ferramenta biológica. É como se fosse um género de um Google biológico. biológico é uma ferramenta que nos permite aprender, copiar ou utilizar parte dos processos e dos mecanismos de um organismo para a produção de produtos e serviços que nos são úteis. A Biotecnologia Azul faz isso focada em organismos ou em serviços do ecossistema marinho para a produção de produtos e serviços que nos são úteis. Mas nada melhor do que imagens para explicar o que isto é. Portanto, no fundo, a Biotecnologia é aquela caixa de ferramentas que nos permite partir do ecossistema mar através da utilização deste conjunto de ferramentas para a produção de um conjunto muito diverso de produtos e serviços. Muitos deles que vocês já usam, que estão a usar neste momento e que não sabem que estão a usar. Mas para chegar até ao produto que nós usamos, e eu já vou explicar quais são, deixei o melhor para o fim, para chegar até aos produtos que nós usamos, isto é um processo de investigação científica, de descoberta e de desenvolvimento, que é não só muito longo, mas que também custa muito dinheiro. E, portanto, quanto mais nós conhecermos o oceano, mais conseguimos, de facto, usufruir sustentavelmente desse mesmo oceano. E, agora sim, alguns dos exemplos daquilo que a Biotecnologia Azul tem permitido fazer hoje em dia. É através de Biotecnologia Azul que temos, por exemplo, um conjunto de medicamentos e de tratamentos médicos sem os quais não teríamos a qualidade de vida que temos. A mais variada gama de cosméticos e de tratamentos de well-being também são derivados de Biotecnologia Azul. A própria roupa que nós vestimos ou que calçamos também pode ter Biotecnologia Azul. Tem um papel, por exemplo, muito importante nos processos industriais, nomeadamente na limpeza desses processos industriais. Por exemplo, na produção de alimento e proteína para animais e para nós próprios, portanto, alimento. Na substituição de produtos de origem petrolífera por produtos de origem biológica com menor impacto no ambiente e, assim sucessivamente. Nem todas estas aplicações têm o mesmo interesse, quer do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, quer do ponto de vista de mercado. Portanto, esta pirâmide aqui embaixo tenta mostrar como, dependendo da aplicação do bioativo, então o valor de mercado aumenta, a quantidade necessária também é menor, isto quer dizer o quê? Que cada grama de produto rende mais valor e tem menos impacto também no uso do produto e também tem ali em cima a escala de anos. Normalmente, o desenvolvimento de um produto, por exemplo, médico ou farmacêutico, demora muito tempo. E acho que agora todos nós percebemos um pouco melhor isto com a COVID. E, portanto, alguns exemplos. A vida marinha é toda aquela cor que nós vemos e todos aqueles organismos que nós vemos a olho nu. Os maiores mamíferos da Terra estão, neste momento, no oceano, mas há um conjunto de vida no oceano que é a vida microbiana. Portanto, são os seres microscópicos que nós não vemos e que mais impacto têm na nossa vida do dia a dia hoje. Um exemplo de aplicação da biotecnologia marinha é a descoberta de várias bactérias. Portanto, bactérias são seres microscópicos que conseguem, literalmente, comer petróleo e derrames de petróleo e outros hidrocarbonetos. Outro exemplo muito interessante e que está a ser já desenvolvido é, precisamente naquela Twilight Zone, está escuro. Os seres não veem. E há um conjunto de seres vivos que desenvolveram a capacidade de produzir bioluminescência. A Philips, neste momento, tem um projeto para desenvolvimento de lâmpadas biológicas derivadas destes organismos. Os alimentos, hoje em dia, já não somos, não comemos, não olhamos para o oceano apenas como fonte de peixe ou de, a chamada, seafood. Temos um conjunto de algas e de microalgas que são tão ou mais ricas em proteína do que, por exemplo, um bife de vaca que têm um impacto de produção muito menor do que a produção de uma vaca e que nos dão um conjunto de nutrientes muito, muito ricos. E esta é uma área que também está em grande desenvolvimento. A cosmética, como falei, vou-vos falar de um exemplo em particular no qual estive envolvida. Por exemplo, existem, mais uma vez, as bactérias. Eu sou de micro, eu sou uma microbióloga, portanto, esta é a minha área de especialização. Existem um conjunto de bactérias recolhidas nas fontes hidrotermais dos Açores, na Zona Económica Exclusiva Portuguesa e que o Sr. Embaixador falou aqui ao início, que, a mais de 3 km de profundidade, em condições extremamente difíceis, que produzem um composto bioativo que é igual ao Botox. E uma pessoa pode pensar, porquê é que uma bactéria marinha precisa de um Botox? Mas o Botox, no fundo, é uma proteína paralisante. E a tua, esta bactéria produz isto como forma de defesa dos seus predadores. E nós não fazemos nada mais do que colher uma amostra mais pequena do que este buraco da minha mão, trazê-la para o laboratório e, usando técnicas de biotecnologia, reproduzir e aumentar a sua quantidade em laboratório e conseguimos que ela produza este composto em laboratório. Este composto, que é o Botox, tem uma vantagem muito, muito grande em relação ao Botox. É que não implica agulhas. Ele funciona através da aplicação de um creme tópico. Como devem imaginar, é um sucesso junto das empresas cosmética. Outros exemplos ainda de biotecnologia marinha que nós usamos no dia-a-dia e que não sabemos, cada vez mais vocês devem ter notado já que os detergentes da roupa que nós usamos dizem que lá vão a temperaturas cada vez mais baixas. E porquê? Porque alguns deles já usam enzimas que são isoladas do Ártico, por exemplo. E eu disse que hoje, aqui nesta sala, havia pessoas que estavam a usar produtos de biotecnologia sem saber. Muitos dos processos utilizados na indústria têxtil, nomeadamente na indústria dos jeans, usam hoje processos menos poluentes de lavagem e de produção da cor. E são menos poluentes, porquê? Porque são feitos através da utilização de bactérias marinhas e de biotecnologia. Outra forma de que a indústria têxtil está a funcionar é a transformação de plástico recolhido no oceano em fibra têxtil, como utilizando bactérias marinhas, precisamente para esse efeito. E por fim, talvez uma das aplicações mais estudada, mais antiga e mais nobre da biotecnologia azul é a produção de medicamentos. Alguns dos primeiros medicamentos antibióticos vêm também de origem marinha. Um dos primeiros anticancerígenos desenvolvidos vem de um tunicato marinho e é produzido até por uma empresa espanhola, que é a Farmamar, mas hoje em dia há inúmeros exemplos desde medicamentos para controlar a sida e até medicamentos anti-Covid que vêm já do oceano e que estão em desenvolvimento. Portanto, neste momento, a biotecnologia marinha tem um mercado muito grande e em crescimento pelo potencial que tem de se tornar numa indústria limpa, com baixo impacto no ecossistema marinho, com a capacidade, inclusive, de maximizar o perfil ambiental da indústria e a capacidade do próprio oceano, porque interfere menos com o ecossistema, permite substituir produções e produtos que são poluentes por produtos biodegradáveis e, nesse sentido, é de facto muito interessante. Eu tinha aqui um conjunto de slides sobre Portugal, mas o Sr. Embaixador fez questão de dizer tudo o que havia a dizer sobre este tema, em que, de facto, a pergunta é será que Portugal pode, de facto, ser um grande player nesta área da economia azul? Eu costumo usar este mapa para explicar e talvez vou apenas mostrar as imagens para poderem ver aquilo que o Sr. Embaixador referiu. Este é o novo mapa mundo, é um mapa em que não só nós olhamos para os continentes, para a crosta continental, mas também para as áreas económicas exclusivas e extensão. E, hoje em dia, Portugal tem esta dimensão, 97% é mar. Portanto, nós somos um país, eu não gosto de dizer pequeno, porque não somos. Esta zona económica exclusiva e a extensão da plataforma continental portuguesa representam uma das maiores zonas marítimas do mundo. E, por isso, eu vou passar à frente isto aqui, porque o Sr. Embaixador já disse isto tudo. Vou só apenas dizer que, em Portugal, de facto, este setor da economia azul é um setor relevante, é o terceiro maior setor da economia nacional, conta para cerca de 5,4% do PIB português, 5% das exportações e 4% do emprego. E tem vindo a crescer ao dobro do ritmo do resto da economia portuguesa. E, por isso, de facto, não sei se reconhecem esta onda, são as ondas gigantes da Nazaré, uma área que também está em discussão para criar uma zona de área marinha protegida, precisamente conexa com este canhão da Nazaré. Nós gostamos de peixe, somos o maior consumidor de peixe da Europa e um dos maiores do mundo. De facto, 97% do tráfego marítimo passa por águas portuguesas e isto traz oportunidades, mas também traz desafios acrescidos, porque tem um impacto negativo no ecossistema marinho. Temos um número crescente de empresas a trabalhar nesta área azul e temos um novo ecossistema a ser criado em Portugal com investidores, tecnologia, infraestruturas, cientistas e vontade política de fazer a diferença. Vou só salientar aqui que daquelas 35 zonas de biodiversidade marinha que eu falei, 17% estão naquela área marinha portuguesa. E... não anda? Ai, tem que ir depois. Portugal tem três, atualmente, vai na terceira estratégia para o mar, que o senhor embaixador também referiu, e por isso, sim, Portugal é de facto um grande player na economia azul, juntamente com Espanha, com França, com muitos outros países que estiveram em Breste, agora em Fevereiro, e com todos aqueles que se vão encontrar connosco em Junho, na Conferência das Nações Unidas, em Lisboa. E por isso, obrigada. Obrigada. Muito obrigado às três. Obrigada às três. Foi muito interessante, realmente interessante. Uma das coisas que foi dita e que se repetiu é que as áreas profundas, as áreas do oceano profundo, é menos conhecida do que a área do espaço e Françoise investigou as águas profundas, não? É como se fosse você é uma exploradora, não é? Está a explorar. O que é que nos pode dizer dessas áreas tão pouco conhecidas? Bem, comecei a falar de Butthole. e com o Butthole comecei a explorar essas áreas profundas. Eu acho que... Acho que conhecemos menos, já disse que sabemos menos das águas profundas do que da Lua. Mas é uma coisa que temos de saber e é que nestas áreas profundas podemos encontrar duas coisas, ou um de certo total, e a vida só aparece por acaso, por acaso, algumas vezes. A biodiversidade é enorme ou em... estamos em áreas onde acontece uma coisa única e que foi a grande descoberta do 2020. aparência de líquidos turmais que vêm do fundo do centro da Terra e que dão espaço, deram vida a espécies que têm uma solução vital diferente da nossa. nós vivemos com o Sol. Graças ao Sol, a energia do Sol é que nos permite ter plantas, é que nos permite comer. Os animais também podem ser alimentados com o Sol. Mas nestas áreas profundas, nestas águas profundas, as versões oceânicas, o fluido termal é muito quente, 400 graus nessas marés termais. e essa área está cheia de sulfuros metálicos que são muito tóxicos para a vida. Todas as condições estão em contra da vida nessas áreas, mas o que conseguiu viver encontrou o seu caminho e é incrível com animais nunca vistos anteriormente, com estas áreas tão ricas em sulfureto mas que têm vida e com as biotecnologias podemos ver o que chamamos a quimiosintese não é a fotosintese e acho que isto é muito interessante porque hoje podemos ver frente a nós quando observamos os fundos marinhos que realmente têm fins que a vida se pode adaptar isto é muito positivo de saber porque podemos nos adaptar podemos pensar vamos poder enfrentar esse inferno climático e é por isso que a biodiversidade é tão importante e com o clima começamos a compreender cada vez melhor o clima sabemos que que há ainda vida que ainda não sabemos que não conhecemos a biodiversidade é vida somos nós vocês tudo o que nos rodeia não só seres humanos sim já foi referido sim muito obrigado Helena quando falamos da crise climática não é falamos da importância do sistema dos oceanos da importância para o sistema climático não é a importância dos oceanos para o clima e uma das perguntas que fizeste é até que ponto pode haver um momento em que podemos ir para além do limite que já o oceano já não pode recolher mais começa a emitir mas acho que cada vez os cientistas estão a dizer que estamos mais perto não é do limite desse limite o que é que você acha disso bem nós ainda não sabemos com números não é muito porque a ciência nós pedimos muito aos cientistas temos que ser muito específicos dar números muito específicos mas ao mesmo tempo há uma grande ignorância sobre o que fazem os os cientistas é verdade que sabemos que podem haver uma saturação nos oceanos e que podem começar a emitir quando é que isso vai acontecer não sabemos porquê porque não conhecemos os oceanos e tudo o que acontece dentro dos oceanos tudo tem a ver com o mesmo é um ecossistema imenso que desempenha um papel fundamental no ciclo do planeta e que estávamos a ignorar e desconhecemos muito dos oceanos portanto dar respostas específicas não é possível porque não temos um conhecimento específico portanto temos que ter mais investigação oceanográfica ficam já a saber eu gostei muito na sua apresentação falou dos pulmões do planeta não é que foi uma coisa que se repetiu já se disse que a floresta os pulmões do planeta mas tu disseste que não que são os oceanos não é sim isto tem a ver também com a falta de conhecimento sobre o ecossistema oceânico sabemos que as plantas fazem a fotossíntese que retiram o dióxido carbono da atmosfera e que nos dão oxigênio mas não sabíamos até pouco tempo o público em geral não sabia que isso também acontece nos oceanos e nos números enormes o fitoplankton que floresce na primavera faz isso portanto é o primeiro pulmão do planeta e dependemos dos oceanos para respirar devido ao oxigênio que estão a produzir os oceanos e porque nos permite amortizar o aquecimento global Eliana qual a diferença entre a economia azul e a economia castanha brown economy não sei bem o que é a economia castanha mas suponho que seja poluente não sei bem o que é suponho que seja poluente exato a economia azul é toda e qualquer atividade que se faz no oceano a partir do oceano ou para o oceano e portanto há um conjunto de atividades muito vasto desde o transporte marítimo faz parte da economia azul a pesca faz parte da economia azul a aquacultura faz parte da economia azul a biotecnologia azul faz parte da economia azul portanto são todas estas atividades que de alguma forma dependem ou contribuem para o oceano no entanto nem toda a economia azul ainda é sustentável e esta é a mudança de paradigma que nós estamos a tentar promover e tecnologias como a biotecnologia ou o conceito de bioeconomia que é uma economia que deixa de depender de produtos e serviços de origem petrolífera para produtos e serviços de origem biológica sendo que com isso é uma economia que está mais integrada no ambiente no ecossistema e que respeita os limites desse mesmo ecossistema Obrigada Obrigada François François falávamos das aulas profundas pouco conhecidas estou acho que é muito interessante mas também falou das minas em profundidade e da preocupação não é dos minerais em profundidade de que é que estamos a falar aqui eu acho que hoje em dia todas as pessoas ouviram falar do problema dos metais raros com esta revolução digital que estamos a viver cada vez vai haver maior pressão uma das perguntas é onde é que vamos encontrar estes minerais pouco comuns e as fontes hidrotormais profundas podem ser uma fonte mas não só outras formações que têm estes minerais pouco comuns e também outros como ouro e outros minerais que vamos precisar é verdade que as Nações Unidas rapidamente identificaram os recursos minerais profundos como uma uma aposta do planeta que temos de dar atenção é por isso que as Nações Unidas criaram uma agência uma a IFM para junto o planeta conjuntamente para poder desenvolver uma política que vai permitir ter uma abordagem sustentável dos minerais tudo isto porque houve um homem fantástico de Malta que teve uma ideia fantástica e a sua fantástica ideia era pensar que há um património comum da humanidade que inclui a superfície e tudo o que tem a ver com os oceanos hoje em dia tempo depois porque esta ideia bem este ano vamos festejar o 40 aniversário desta convenção de Monte Cobé que foi a base para a governação cenográfica atual mas começamos a ver já diferenças na forma de fazer de pensar na mineração até agora só havia permissos de mineração licenças autorizações de mineração para estudar não para não para exploração produtiva houveram estudos ensaios feitos no Pacífico oeste mas não tiveram sucesso desde um ponto de vista legal há ameaças ameaças que podem se tornar realidade porque esta convenção pode ser utilizada como uma fonte para exploração mineira é portanto que há muitos cientistas mas não só cientistas há muitas organizações internacionais organizações não governamentais que promovem a ideia de uma moratória condicional que chamamos moratória condicional para poder continuar a fazer investigação mas em condições de não produção que não possam permitir uma extração não sustentável acho que no futuro vai ser um problema importante os oceanos como disse no início é enorme não é mas só um 4% está protegido não é Helena por que é que é tão difícil proteger os oceanos em que momento é que estamos e qual é o papel de Portugal o que é que pode fazer Portugal para aumentar a produção de oceanos obrigado quero apenas dizer em continuidade da resposta da Françoise sobre a mineração e depois volto ao tema que há um outro conceito subjacente à questão da moratória da mineração é que se nós continuarmos neste percurso de exploração incessante dos recursos da terra vamos acabar mal porque queremos sempre mais e portanto há uma outra corrente que suporta a moratória que é em vez de investir em tecnologia para explorar os minérios no fundo do oceano porque não investir em tecnologia para reciclar e recircular aqueles que já existem das tecnologias que já existem e daí que haja de facto estas duas visões a proteção do oceano neste momento portanto a evolução tem sido grande na proteção do oceano passámos de menos de 1% antes de 2000 para cerca de 4% agora globalmente há países que têm muito mais área protegida e outros que têm menos área protegida e a dificuldade não é só uma a dificuldade é difícil primeiro acordar qual o limite das áreas marinhas protegidas isso é um processo e depois a área protegida fica registada no papel mas implementar a área protegida e gerir-la efetivamente é aí que está a maior dificuldade é preciso envolver as comunidades locais as comunidades pescatórias os utilizadores os políticos é preciso também saber comunicar qual é a vantagem de uma área marinha protegida hoje em dia sabemos que as áreas marinhas protegidas aumentam a biodiversidade e o que é que isso faz faz com que haja mais alimento faz com que haja mais peixe e portanto os pescadores até beneficiam uma área marinha protegida faz com que possam ser criadas algumas áreas adjacentes interessantes que possam fomentar o turismo natureza sustentável portanto há que também aprender a comunicar as vantagens de alguns destes instrumentos melhor Portugal e França e vários outros países aderiram ao compromisso 30 by 30 que é o quê? é o compromisso de proteger 30% das suas águas marinhas até 2030 em Portugal nós temos cerca de 14% de área marinha protegida registada mas apenas 7% é eficientemente gerida e portanto há um caminho ainda a percorrer estamos a 8 anos de 2030 e a menos de meio do objetivo 30% de áreas marinhas protegidas e portanto na estratégia nacional para o mar 2030 que é que está agora em vigor em Portugal o primeiro objetivo que lá está é proteger 30% das águas marinhas portuguesas até 2030 e isso é um compromisso político e um compromisso da sociedade muito forte de que de facto há que acelerar um conjunto de processos para conseguirmos atingir isso na conferência das Nações Unidas em junho em Portugal na One Ocean Summit em Brest e no conjunto de eventos que tem na COP26 o oceano ficou o nexus clima oceano ficou presente muito melhor neste acordo do que no acordo de Paris e portanto nós queremos que um conjunto de outros países nos acompanhem e se comprometam fortemente a aumentar as suas áreas marinhas protegidas porque se em 2030 tivéssemos 30% do oceano protegido se calhar conseguíamos recuperar em percentagem muito mais da biodiversidade dos serviços do ecossistema oceano captar CO2 produzir oxigênio dar-nos alimento e esse compromisso é algo muito forte para o qual estamos a trabalhar Estávamos a falar antes do mais profundo não é? Bem, se olharmos ao contrário aos satélites a NASA falaste da NASA Helena falaste da NASA e a minha pergunta é quando vês o oceano desde lá acima o que é que se aprende até que ponto é que o espaço pode-nos ajudar a proteger os oceanos? Bem, eu acho que o que aprendemos é a imensidade do sistema a importância que tem e é uma coisa que está constantemente ativo há áreas do oceano que estão sempre ativas há sempre diferentes áreas que vão mudando mas sempre há uma área do oceano ativa quando a primavera numa área acaba começa noutra e portanto desde lá cima temos a perspectiva dessa ação constante de proteção e que age junto connosco e gostaria de fazer também uma questão sobre uma das coisas que disse a Françoise Helena que é lindo e que até a investigação tem de ser sustentável quer dizer agora já estamos num século em que tudo tem de ser sustentável tudo tem de ser uma simbiose um respeito pelo santuário que deveria ser para nós o planeta Terra portanto a NASA tem esse projeto tão lindo em que está tudo a ser baseado em imagens de satélite porque isso não é é sustentável porque não é invasivo quando tiramos uma imagem de satélite um satélite que já está no espaço não temos de ir ao mar não temos de levar os barcos lá não temos de levar os pesquisadores os investigadores lá nem os materiais quer dizer em Boots Hole há muita tecnologia que se está a utilizar por exemplo e que pode ser útil para a zona crepuscular esse Twilight Zone também podemos trabalhar em áreas sóticas o que é que isso significa podíamos observar as partículas sem as afetar quer dizer não estamos a tirar neve marinha do oceano não estamos a capturar animais que achamos que podem ser importantes só os vamos observar no seu hábitat e vamos tentar aprender deles portanto sustentabilidade em tudo e também investigação bonito muito lindo o que disseram uma pergunta para as três a primeira que quiser responder pode responder estamos aqui a falar de um oceano cheio de coisas fantásticas vocês que estão aí a trabalhar todos os dias o que é que ficam mais surpreendidas os oceanos o que é que as surpreende mais a mim surpreende-me o grande desconhecimento que a população tem não porque a população não quer saber sobre os oceanos não é que é muito difícil para nós como cientistas levar os nossos conhecimentos a nossa análise de dados é muito difícil fazer que a mensagem chegue à população e tomar conhecimento do tesouro que temos da importância de proteger os oceanos e de investigar tal vez essa palavra é a frustração a mim talvez o que me surpreende mais é eu sou bióloga de formação e portanto é a vida a capacidade de adaptação dos seres vivos no oceano é de um extremo brutal as fontes hidrotermais como disse a Françoise que são literalmente vulcões debaixo do oceano que atingem temperaturas às vezes de trezentos quatrocentos graus centígrados e onde há vida há vida e esses seres desenvolveram uma capacidade de se adaptar que para nós seres humanos ou seres eu agora vou dizer terrestres do cimo da terra é impensável mas nós podemos aprender com eles este conceito que é biomimetia que é imitar aquilo que a natureza faz tão bem porque para mim a natureza é o ser mais equilibrado que existe neste planeta e portanto a maior surpresa é de facto a adaptação do oceano eu diria que a beleza a beleza das formas dos seres vivos essa beleza totalmente fantástica e a potência também o poder dos oceanos acho que é uma potência renovada quando achamos que é só uma diferença de temperatura entre os litorais e os polos e que há um motor não é? que está a provocar a circulação a levar a circulação da terra enorme a aboliência e a potência dos oceanos frustração a outra é bem começa-se a pensar no grande número de tesouros que há não é? nas aplicações que há e é incrível não é? saber que podem talvez alguns organismos desaparecer antes inclusive de ser descobertos não é? podem ver seres vivos que estão a morrer sem saber é verdade já aconteceu no passado não é? há organismos que nós hoje só conhecemos porque temos acesso a tecnologias de biologia molecular portanto o ácido nucleico o DNA o chamado DNA e no oceano é a mesma coisa mas as ciências biológicas e as ciências moleculares têm a capacidade de permitir a um cientista prever modelar para a frente mas também para trás de saber que evolução houve mas imaginar que nós só conhecemos 5 eu sou mais pessimista e acho que só conhecemos 5% mas há números que dizem que é cerca de 8% imaginar que nós só conhecemos 5% da biodiversidade marinha e são 2,2 milhões de espécies e que há muito mais há 95% por conhecer é muito hoje em dia a ciência permite-nos fazer estes estudos de forma acelerada e conhecer tem o valor de saber não se pode gerir o que não se conhece e portanto nós não conseguimos gerir o nosso impacto no oceano se não conhecermos de facto toda a biodiversidade que lá está qual é a função dela em que é que ela quais são os seus limites e isso permitir-nos-á também continuar a funcionar enquanto seres humanos com o oceano Françoise disse que uma das chaves é melhorar a governação mas como é que conseguimos isso? num mundo enorme não é? numa superfície enorme eu fiquei surpreendida eu li um livro de Leandro Nourida especialista em oceanos de New York Times e fala dos oceanos sem lei diz que os oceanos são tão enormes que não pode haver uma polícia nos oceanos e autoridade internacional não é clara não é? portanto há escravos piratas coisas que as polícias podem seguir a polícia espanhola por exemplo pode seguir a uma embarcação de pirata não é? durante dias e mesmo assim não conseguir nada é um mundo sem lei como é que se pode unir isso? como é que podemos pôr a governação num mundo sem lei? num território sem lei? sim eu compreendo compreendo o que está a dizer compreendo isso mas acho que é por isso que eu porque é tão grande é também o último espaço natural na terra significa que não só temos de proteger esse último espaço natural da terra mas que temos de imaginar outra forma de gerir de gerir de gobernação de tomada de decisões diferente também é um bem comum património comum da humanidade portanto significa que todos somos responsáveis e que a nossa responsabilidade já falámos das áreas marinhas protegidas e o que é isso? René Permentier pensa nisso pensa nos oceanos como que talvez deveríamos pagar para ir ver os oceanos temos de investir temos de mudar temos de mudar a forma de pensar temos a possibilidade de criar outra forma de sociedade outra sociedade diferente outra forma de viver e os oceanos também podem alimentar a nossa forma de pensamento sustentável eu acho não perguntou vou perguntar mais uma vez gostaria de acrescentar alguma coisa vou perguntar mais às três uma vez mais às três o que é que acham que temos de fazer? em geral não só para a governação mas em geral com tantos problemas que há o que é que é qual é a prioridade? vou responder responder brevemente porque isto acho que fica fora do meu escopo acho que a Helena vai fazer isto muito melhor temos de proteger o que já conhecemos e temos de proteger também tudo o que não conhecemos desde o meu ponto de vista isto só é possível através da investigação investimento em estudos oceanográficos baseados na sustentabilidade eu penso que em primeiro lugar temos que cada um de nós mudar cambiar o nosso modo de estar e de viver em primeiro lugar porque se os 7 bilhões de humanos mudarem a sua forma de estar na terra tudo seria diferente portanto em primeiro lugar uma consciência individual maior depois de facto gostei desta ideia da Françoise de não podemos fazer igual no oceano como fazemos no continente porque os continentes são territórios de alguém são geridos por esse alguém e o alto mar portanto aquilo que vai para lá da zona económica exclusiva é de todos é um património de todos penso que a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico na interface oceano espaço nos vai permitir policiar melhor o oceano hoje em dia já há tecnologias baseadas em satélite que permitem saber se um barco está a fazer pesca ilegal ou não se há piratas ali ou não o que não temos é a capacidade de resposta para parar com aquela porque a lei ainda não o permite porque se estiver fora da nossa zona económica exclusiva é responsabilidade de quem e portanto é interessante pensar que nós vamos ter que inventar um e agora falando um bocadinho como portuguesa os portugueses tiveram a era dos descobrimentos no século 15 e 16 no oceano vamos ter que descobrir e que fazer de facto de forma diferente a gestão global do oceano como um todo é interessante pensar nisso assim eu perguntava antes a pergunta era o que é que é uma prioridade o que é que é prioritário o que é que temos de fazer hoje em dia qual é a prioridade o desafio o mais importante é prioridade é conseguir que quando tomamos uma ação possamos nos apoiar no conhecimento como ação deve estar apoiada por um bom conhecimento por um bom conhecimento que nos permita realizar uma ação eficaz não só amanhã mas também no futuro mais longe acho nesse sentido que a formação a análise a análise a análise a análise a análise a investigação a educação a educação científica é uma coisa que não sabemos muito bem utilizar hoje em dia achamos que bem que há laboratórios que há universidades que podem fazer isso ou inclusive algumas empresas mas todo mundo pode ter acesso todas as pessoas podem ter acesso ao conhecimento e o conhecimento é o que tem de nos levar a querer ainda mais conhecimento ter essa vontade de conhecer mais para trabalhar de uma forma sustentável para o futuro da humanidade bem acho que é a melhor forma de deixar isto aqui de encerrar a sessão não é esta viagem que foi breve mas que bem é como um oceano cheia de coisas surpreendentes espero que se tivesse sido tão interessante para vocês como foi para mim obrigado às três obrigado às três cientistas e a todos vocês por ficarem aqui connosco muito obrigada aplausos e a todos vocês e a todos vocês e a todos vocês e a todos vocês e a todos vocês